Nós temos um código de processo penal que já tem mais de 80 anos, já foi atualizado evidentemente, mas ainda é estruturalmente um código ultrapassado. Então é preciso que o Congresso efetivamente avance na discussão e aprovação do projeto de código de processo penal. Eu creio que a atividade investigatória hoje representa um ponto de gargalo e também os recursos, que são um número muito grande e isso acaba tanto no início da persecução penal quanto após a sentença, produzindo um atraso muito grande na prestação jurisdicional e isso representa, em última análise, a impunidade por crimes que são, muitos deles, graves.